Ao passar uns dias em seu sítio no interior do estado de São Paulo, Adelaide Padilha Couto e Silva tentou abrir a porta da sua casa quando sentiu uma forte dor em seu braço. Bom, o que aconteceu, eu viajei para o meu sítio, no interior de São Paulo, e lá faz um pouco de frio. De manhã eu me levantei, era por volta das 8 horas, e eu fui abrir uma porta. E casa do interior geralmente fica arrastando a porta no chão. E eu fui, levantei a porta, então na hora que eu levantei essa porta, nossa, a dor, veio uma dor nas costas terrível, que essa dor, ela alisou. Eu não consegui sair do lugar, eu fiquei sem a respiração, fiquei respirando assim pela metade. Aí minha irmã veio e me socorreu, e mais o caseiro que estava lá com a mulher dele, fez um chá, tomei o chá, e aos poucos eu fui voltando normal, mas não fiquei totalmente assim bem. Fiquei com a respiração assim, respirando assim pela metade. Eu não conseguia respirar até profundamente assim, não. Então, depois no outro dia eu vim embora para São Paulo, né, e fui para o hospital. Embora tenha procurado um médico, o problema não foi resolvido, pois sempre sentia dores. Quando eu chego no hospital, aí eu fiz o exame, ele tirou radiografia, inclusive eu tenho a radiografia aí, e disse que era debaixo do homoplata, nas costas. Então, aquela dor era muito grande, mas muito grande mesmo. Então, ele disse assim, isso aí você vai ter que... Eu disse para ele, o que eu tenho que fazer? Ele disse, não, você vai pegar dez aplicações do forno quente, e essas dez aplicações voltam no normal. Mas eu não vou te garantir nada, que não venha qualquer coisa no tempo de inverno, volta novamente. Lindinava Borges afirmou que quando a Adelaide tinha fortes dores, uma tristeza enorme passou a tomar conta da amiga. A Adelaide, algum tempo atrás, ela ficou deprimida, não atendia mais o telefone das amigas, a gente marcava, convidava ela para sair, marcavamos qualquer encontro, e ela fugia dos encontros, sempre por causa... Ela estava doente, mas a gente não sabia o motivo, até que um dia, eu vim visitá-la, ela estava na cama, eu encontrei ela também no hospital militar uma vez, e ela estava com uma dor forte no braço, e estava fazendo fisioterapia. Um dia pela manhã, a Adelaide estava com fortes dores, e ligou a TV. Foi quando o missionário R.R. Soares estava orando. A partir deste dia, ela foi totalmente curada. E quando eu estive na frente da televisão, que o missionário pediu, você fica em pé agora, que fazia uma oração, porque está em casa. Quando eu fiquei em pé, eu percebi que veio um poder tão grande, mas tão grande, que eu não sei explicar em palavras, não tem nada, não tem explicação para isso. Eu sei que aquele poder me pegou de baixo para cima, pelos pés, e veio aquela sensação maravilhosa, aquela sensação inexplicável. Aí então veio aquele poder grande, e soltou a minha voz, soltou aquela dor nas costas horrível, que eu não conseguia levantar o braço até em cima. Aí então consegui levantar os braços, a minha respiração já soltou a respiração, eu consegui aquela sensação tão gostosa, de paz maravilhosa mesmo, que eu não tenho nem como explicar em palavras. Eu levantei o braço, fiquei com medo de levantar depressa, mas eu senti que não tinha mais nada, aquela dor nas costas se foi embora, graças a Deus, sumiu a dor nas costas, de repente, aquela pontada não tinha mais, aquele chiado do peito desapareceu, e não tinha mais nada. Deus me curou, Jesus me curou, hoje estou ótima, não tenho nada, graças a Deus, não tenho mais nada. Eu agradeço muito a Deus por isso.